Oi gente! Vocês sempre ficam muito curiosos como é que funciona essa parte de apoiar a gente durante a nossa viagem e hoje eu tô aqui pra contar ao vivo como é que tá sendo o apoio que a gente está tendo nessa casa os nossos anfitriões hoje são o Marcos e a Maria e o Bento e eu vou contar pra vocês como foi que tudo começou a gente estava na ilha de Itamaracá, Maria que é nossa seguidora há muitos anos foi lá com o Marcos visitar a gente e convidou a gente pra vir passar uns dias aqui na casa dela e a gente parou aqui eu vou mostrar pra vocês onde Bibi tá estacionado num lugar maravilhoso, uma casa cheia de detalhes lindos e a gente vai conversar um pouquinho e a gente vai até ter discussão na hora que eu sentar ali pra conversar porque o apoio funciona assim, a gente tem um lugar pra estacionar se a gente precisar de luz ou de água mas nossas refeições a gente faz dentro do carro, a gente dorme dentro do carro, a gente toma banho dentro do carro a gente faz xixi no carro, acontece que aqui nessa casa, ó a cara deles, não funcionou assim ó, todos os dias que a gente tá aqui, a gente não cozinhou nenhum dia porque todo dia é café da manhã, almoço, não sei o que, cheia de coisa e agora a gente vai sentar ali um pouquinho pra conversar, mas antes eu vou mostrar pra vocês onde Bibi tá estacionado aí a gente tá estacionado aqui numa varanda maravilhosa, ó, até lavamos roupa, ó o varal ali, ó, secando a roupa, tá vendo, ó até lavamos roupa, uma mesa maravilhosa aqui os detalhes da casa, se vocês quiserem ver, vocês corram lá no Facebook ou no meu Instagram que eu tô mostrando tudo e Bibi tá aqui reinando do lado dessa varanda e agora vamos conversar um pouquinho, porque eu vou deixar que Maria e Martes dê a versão deles então, gente, agora eu vou apresentar formalmente o Marcos fala alto, Marcos Olá, tudo bem, pessoal? Oi, gente! A Maria Maria e a Lola, a namorada de Brad, mostra aí, Lola, pra eles Olha, gente, Lolinha E aí a gente tá aqui E o... O vassalinho Ah, e o vassalinho de Aquiles, que é esse menininho que tá escondido aqui, Bento E aí a gente veio pra cá na quinta-feira Estacionamos aqui e tá sendo uma briga Porque esses dois querem transformar a casa deles em hotel E que a gente fique usufruindo de tudo E eu não gosto Então eu fiz questão de fazer esse vídeo Porque se você que tá aí assistindo Pretende ser um dia um apoiador nosso Eu quero deixar bem claro como é que as coisas funcionam Um lugar seguro pra estacionar E nós vamos ser seus vizinhos Nada de fazer comidinha Nada de ficar fazendo café Ah, que reclamando Comidinha pode Nada de fazer comidinha Nada de ficar fazendo café No máximo a gente se reúne aqui Na varanda comum das duas casas Pra gente conversar, tá? Um bifinho sempre será bem assim Aquiles é oferecido, viu? Na moral Sim, e aí? Me contem de vocês O que vocês estão achando de hospedar o Bibi Sua trupe toda aqui na sua casa? Tem que falar alto porque o microfone tá bem longe Superou as expectativas Mas, sem dúvida alguma Margarete e Aquiles E Aquiles São exatamente O que demonstram Durante todos esses anos que eu acompanho Aquiles é extremamente brincalhão Brincalhão até demais, né? Brincalhão E Margarete É realmente esta pessoa Ditadora Que tem muito a ensinar Tem muito a ensinar Feliz é aquele que tiver o privilégio De hospedados Compartilhar, né? É, compartilhar Na verdade a gente não tá hospedando A gente tá compartilhando E a gente não tá cobrando nada por enquanto A troca É maravilhosa Eles te deixam a lição de vida E Marcos não saiu da cozinha Toda hora fazia coisa pra gente Fale aí Marcos Como foi essa experiência de ser cozinheiro do Bibi? É uma experiência maravilhosa Porque a gente tem aprendido Que servir é melhor do que ser servido Então eu tô tendo esse privilégio, né? De poder servir a nossos amigos, né? Que vêm de longe E a gente já tá sentindo no coração, né? Um pouquinho de tristeza com a partida de vocês, né? A gente vai ficar sempre acompanhando Pra gente se encontrar aí Com a registrada da vida também, né? Vai seguir vocês de todas as maneiras E você, Bento? Que só deu risada das palhaçadas de aqui Senta aqui pra poder você falar e aparecer Porque você tá meio sumidinho Aí, senta Fale Alto Faz aquela observação Fale alto Pode falar, rapaz Alto É... Fale alto Tá sendo legal E... É, tá sendo legal Tá sendo legal Muito legal É, muito legal Fala da roupa, rapaz Ele ajudou Aquiles a lavar a roupa E Aquiles ficava mandando recadinhos desaforados pra mim E Bento se divertia, né? Foi a hora que você falou ali Até lavamos roupa É Não é? Ela lavou, né? Olha, não sei que lavou tudo Sim, nós vamos a uma gêmea Quando eu falo Eu Nós E aquelas pessoas São eu e você Você é eu Não é não? Agora, olha o senhor E agora, gente É assim Deixa eu falar uma coisa pra vocês Eu quero mostrar pra vocês Alguns detalhezinhos da casa de Maria e Marcos Eles têm duas casas A casa grande e a casa pequena Cada uma com suas características Dona Maria Que é a exigência em pessoa Fica falando Porque minha casa é muito simples Gente, a casa é de um encantamento E Marcos tá se aproveitando pra abraçar ela durante o vídeo Porque ela não pode reclamar Porque tá rebelde demais essa menina Então eu vou mostrar pra vocês Alguns detalhezinhos poucos, tá? Porque se vocês quiserem ver mais A gente fez uma postagem lá no Facebook No meu perfil pessoal Margarente SS50 Postei algumas coisas também No perfil do Viver Sem Roteiro E aqueles toda hora Tá cheirando meu braço aqui Dizendo que meu braço tá fingido Tá assim que eu fico ouvindo você Não, não É impressão dela Então é isso que eu queria mostrar pra vocês Como é legal Tanto assim eu acho, né? Que pra quem apoia Apoia de coração Apoia com o maior carinho do mundo E pra gente A gente fica muito Muito grato E muito feliz Primeiro porque a gente tá desvirtualizando Uma coisa de anos, né? A gente sempre se falou pela internet Não se conhecia pessoalmente Depois que é uma coisa muito importante Que acontece na nossa viagem Que é conhecer pessoas E eu sempre falo Que a gente só tem conhecido pessoas maravilhosas E pra vocês não reclamarem e falar Que eu não deixo aqueles faladados Aqui está com a palavra Oi, gente Fala Tchau Eu não tenho que falar Vocês estão vendo Vocês falam Margarete Deixa aqueles falar Ele não quer falar Mas é o seguinte O apoio só é legal Quando tem uma comidinha Bife, carne Um bifezinho Um bolinho com café Com leite fervido É, gente Não custa nada Deixa gente lá na rua Só com água e energia Não é legal Não A ideia é essa Mas um cafezinho com bolo É bem-vindo Um bifezinho acebolado Melhor ainda Que cachorro não come É Que não sobra Coitadinha da Jujuba Jujuba e Bred Estão adorando aqui Porque aqui tem muito espaço Tem muita fruta Aí eu já me panturrei De chupar Tangerina Ou mexerica Ou pocã Sei lá Como cada um fala E E claro que antes de sair daqui Ali eu vou pros pés Pegar um monte Pra levar pra mim E agora eu vou mostrar Pra vocês Só alguns detalhezinhos Que eu nem pedi Autorização de Maria Mas eu vou mostrar Porque são coisas De lindinhas que ela tem Muita planta Muita decoração interessante Vai mostrar as coisas lindas Vai mostrar as coisas lindas Menos você E Brede sai casado Viu gente E Brede sai casado Com Lola É Não Então Eu espero que vocês tenham gostado Dessa Desse vídeo Bem brevezinho Pra vocês entenderem Como é que as coisas funcionam E eu vou finalizar Com uma musiquinha E mostrando um pouquinho Da casa deles pra vocês Tchau Espero que vocês tenham gostado Clica em curtir Fala aí Clica em curtir Clica em curtir Compartilhe nas suas redes sociais Compartilhe nas suas redes sociais E se você não está inscrito no nosso canal E se você não está inscrito no nosso canal Se inscreva Quer dizer no nosso canal Não Você fala no canal de Margarete No canal de Margarete Você se inscreva Você se inscreva Ative o sininho de notificação E ative o sininho de notificação Pra ficar a par de tudo Depois eu vou fazer um vídeo contando a minha versão do que é apoio Tchau gente Tchau gente Tchau Márcio Tchau Beto Tchau 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 Tchau